Olá, grisada, beleza? Tudo chique, bacana, tudo 100%, começando mais um vídeozão aí no canal, beleza? Então já vai deixando seu like aí, se inscrevendo se você ainda não é inscrito no canal, ativando todas as notificações e me seguindo no Instagram, que graças a Deus a gente chegou nos 400 seguidores, agora é só marcha, né? E hoje eu vou estar fazendo mais um videozinho pra vocês, aí vamos estar... Eu comprei alguns acessórios aí pra Mercedinha, né? Eu comprei esse aqui, ó. Vou comprar uma lâmpada de LED, meu patrão, aí, ó. Vou estar colocando ali nela, né? Nas luzes traseiras. O pai comprou também um cabo de acelerador, né? Cadê, pai, o cabo? Tá, no cabelo. Eu vou lá mostrar pra vocês, beleza? Vamos usar ali, ó. Esse é o cabo do acelerador do 710 Plus, né? Plus, né? É Plus, você fala. Então, ele é mais... Tem essa caixinha aqui, ele é caro pra cundinho. Nós fizemos em duas vezes, porque é meio carinho, né? Porque ele tem essa caixinha aqui, que dentro aciona o freio motor. Só por isso. E já se torna mais caro, porque tem essa caixinha. E o nosso já tá... O cabo já tá na hora de trocar, né? Tá feio já a situação dele. O pai também já trocou. Comprou mais umas lâmpadas aí, ó. Umas lâmpadas pra... Tá colocando... Aqui nas... Nas antenas, né? Do lado, porque sempre queima, então tem que tá... E no foguinho também, né? Porque nós precisamos do foguinho. Aí, que nem vocês viram o vídeozão da gente pintando aí, ó. Tudo chique e bacana, né? Soldado de alumínio, que a gente fez, né? Aqui também, na frente. O pretinho tá passado. O carrinho... O carrão tá qualificado, né, meu patriarca? O pretinho passado. Tá passando de volta já. E aí, o que vocês acharam, hein? Eu vou trocar ali e vou mostrar pra vocês, beleza? Vamos trocar ali, beleza? Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu não consigo, né, gravar e tirar o mesmo tempo. Olha aí, ó. Tirei, né? E troquei a lâmpada. Olha só. Olha a baita. Você tá doido, hein? Essa aqui que tava, né? Originalzinhas. Mas essa aí... Olha como que fica a original. Ih, amarelado, né? Ok. Agora a gente colocou essa... Isso aí, ó. Eu coloquei aqui, ó. Ficou muito top, né? Queria que tivesse essa lente pra cá também, né? Tem, né? Pra comprar, só que daí... O pai falou que não pode sair, porque senão a polícia pega aqui em motores. Mas ficou top, né? Eu vou trocar na outra e eu mostro pra vocês como que ficou o resultado. Pois? Agora sim, hein? Pegou o joguinho certo? Pegou. Mas não parece que é o brilho da lâmpada. Errou não, mas é top. Aí. O que você achou, pai? Ah, achei... Ah, você não se cheira, pai. Olha só o brilho do lado. Ah, eu gostei. Tá doido. Olha como que tá a situação desse... Esse troço, Gui. Eu vou lavar lá, né? Agora que tá feio. Olha só como que ficou. E é só, tá... Um reflexo, né? Ficou ali, tá feio pra caramba. Eu lavei certinho, aí só. E aí como ficou bonito. Olha só. Lembra que eu falei pra vocês que aquela tava ruim? Comprei outra aí, ó. Aí agora o LED. Certinho. Tá todo. Top. Igual essa aqui, ó. E olha o que eu tô inventando. Vou colocar papel alumínio. Aqui, ó. Nos foguinhos. Olha. Olha a diferença que dá. Brilha bem mais, ó. Isso, ó. Você tá doido. Agora eu vou colocar nas outras e eu mostrando pra vocês. Aí, Pôs. Grisada, olha como que tá o brilho. Você tá é doido. Olha só. Uh. Agora vamos arrumar isso aqui que não para de acender do nada. Mas vamos ver ali, beleza? E eu tirei a plaquinha que tava lá, né? E dei um talentinho nela. Agora eu vou deixar ali no sol pra secar. E eu vou estar tendo que mudar de lugar. Eu tinha gostado de que lugar. Só que sempre quando eu e o pai vai subir lá, né? Daí bate o pé e acaba amolecendo ela toda vez. E tem perigo ali de tá, né? Se machucando, alguma coisa, né? Então é melhor a gente trocar de lugar ali pra não tá acontecendo algo. Vou estar colocando acho que ali na caixinha. Depois eu mostro pra vocês, beleza? Grisada. Olha aí, ó. Coloquei a plaquinha aí agora, né? Ficou bem melhor, né? Na verdade, não. Não ficou bem melhor. Pior. Eu preferi ir aqui, assim, né? Eu queria os bracinhos, que daí ficava certinho. Mas já que não dá, né? Mas que não dá pra ficar ali. Mas a gente colocou ali. Agora ficou top, hein? E olha lá. Lembra deles vão do Valeu Pai? Tá aí certinho. E olha lá o nosso. Agora sim, hein? Agora tá chique, bacana. Vivendo por um sonho. Essas lâmpadas de LED. E agora eu vou estar colocando aqui, ó. Olha que sol. Tá um céuzão. Tá um pouco sol, mas... Já tá frio de volta. Você tá doido? Olha aí, grisada, os adesivos. Olha aí, grisada, né? Olha aí, ó. Tá apresentando os adesivos. Agora os adesivos vão agora no vidro. Esse cara do cachorro louco aqui. Esse eu tenho que trocar, né? E olha lá. Agora os adesivos vão no vidro do pai. Você tá doido? Olha lá, todos os adesivos vão. Agora, quem tiver adesivo que mandar aí pra nós colar. Só mandar. É lá em cima que eu vou trocar as lâmpadas. Vou colocar lá de LED. Lá em cima. O que vocês acham? Olha aí, grisada. Hoje é outro dia, né? Fui lá, comprei a lâmpada, né? Pra colocar aí na Mercedesinha que eu falei pra vocês aí. Ó, lâmpada de LED. E eu vou estar mostrando e já vamos estar instalando lá nela. Olha aí, grisada. Olha como que é essa lâmpada aí, ó. Ela é menorzinha do que a outra que eu coloquei, né? Porque pra não ser tão forte. Mas vou instalar lá e eu já volto com vocês. Olha aí, ó. Acabamos. Acabei de trocar as lâmpadas lá. E olha só. Vai estar tudo de LED, meu patrão. Você tá doido. O que vocês acharam? Se é que ficou bom? Peraí. Ficou massa. Ó, deixa eu ligar o... O CBR. Meu patrão. Olha lá. Deixa eu ligar aqui. E a gorizada. Olha só. Nossa, que forte, hein? Olha. Agora... É, meu patrão. Você tá doido, hein? Sua senhora. Chega a doer as vidas, olha. Olha. Olha só isso aqui. Olha só. Agora lá em cima. Agora vai estar tudo de LED. Nozeira. Olha aí. Caraca, esse cibio é muito forte. Você tá doido. Deixa eu acender a luz do baú. Deixa eu desligar aqui, senão os gols... Agora passem. Já. Vamos desenhar uma coisa. Aqui. E pessoal, o foguinho lá, ó. Eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. Já acendi! Olha como que ficou o foguinho. Ficou muito forte. Você tá doido. Nossa, ficou bem mais forte do que estava antes. Os foguinhos estavam só um pouquinho. Como eu falei, é só colocar papel alumínio aí, né? Quem quiser é a dica. Colocar no foguinho, tanto faz. Se é amarelo ou vermelho mesmo. Minha luz de ré, eu vou acender agora pra vocês verem. Ai, ai. Opa, estraque a chave aí do caminhão. Pai. E olha só, grisada. Eu tô completando aos poucos o vidro de adesivo do meu pai. Olha. Olha, o ar tá cheio já também. Deixa eu pegar aqui, acender a chave. Olha. Olha lá. Cheio de adesivo. Deixa eu pegar aqui. Ai, ai. Mostrar a ré. Mas só água grata. Agora como que ficou. Uh. Aí, ó. Uh. Nossa, olha. Olha a forteza. Caraca, ficou forte, hein? E olha ali os CBN. CBN, nossa, os foguinhos. Olha lá. Ficou bem forte, hein? Olha. Olha. Ficou top. Achei que bacana. E lá em cima, meu padrão, agora é um LED. Ai. Nossa. Se você gostou do vídeo aí, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo no canal. Que tá saindo três vídeos na semana. E agora a gente vai fazer uma viagem pessoal do céu. Vocês não estão ligados para onde é? É, pessoal. Mas é isso aí. Então, já me segue lá no Instagram que tá aparecendo aí na tela, né? E o link na descrição do vídeo. Espero que tenha gostado. Deixa o like. Se inscreve no canal. Deus que os anjos valeu. Tudo de bom. Tchau.